Música Sejam bem-vindos à corrida de São Sebastião e Feliz Ano Novo! Fala corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, começou o ano aqui no Rio, o Ano Novo, o ano só começa depois dessa largada A corrida de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, hoje é feriado no Rio Somos aí 5 mil atletas tomando o aterro, olha! Tem pouca gente, hein? E é a corrida mais quente do ano Mas hoje, ninguém tá preocupado com o calor, o pessoal quer fazer a festa Hoje é o dia dos abraços, dos reencontros, porque aqui começa o ano de corrida de todo mundo que mora no Rio Vamos lá? Vamos lá! Prova que tem 5K e também a prova de 10K Vamos lá? Bora com tudo! Bora! Chegou 2023! Chegou 2023! É isso aí, ó! Tá vendo? Não sou o que eu tô falando, não! Vamos lá! Será que tá realmente calor no Rio? Que tal correr descalço no aterro? Opa! Alô! Alô! Você que vai correr a maratona do Rio, a meia... Sabe onde estamos agora? Aqui, meus amigos, é em frente à casa da maratona Marino da Glória Passamos aqui na porta Amor! Na terra do Flamengo E hoje, estamos numa missão diferente Ó! Hoje, nós somos o time Maratona do Rio Estamos espalhados aqui pela prova Bem uniformizados E você? Tá treinando pra correr a Maratona do Rio? Já começou, hein? Falta aí Agora, menos de 6 meses Qual a prova que você vai correr? Os 5? Os 10? Os 21? Os 42? O desafio? Ou vai correr todas? Tem gente aí que vai fazer um monte de prova Eu, por exemplo Vou fazer os 21 E os 5 Que agora passou pro sábado E os 10k No domingo Bora, Silvio Bora, vamos lá Bom dia Bom dia Vamos a gente vai reencontrando as pessoas pela prova Bora, bom ano de corrida pra vocês Pra nós Pra nós Pra nós Vamos lá É o que eu falei, ó O pessoal passa o Réveillon Cada um pra um lado Mas o abraço Um feliz ano novo do corredor É aqui E tem gente de fora do Rio, inclusive, também Que é o feriado aqui Mas tem gente de férias, passeando Aqui nas praias do Rio de Janeiro Aproveita e corre a prova Prova essa Que é a sua 31ª edição Eu já corri 2018 2019 2020 21 virtual 2022 E agora 2023 Todos os anos Meu calendário de provas começa Aqui E já tem gente do outro lado, ó Aqui nós estamos no KM 2 e 100 Vamos fazer o primeiro retorno Em frente ao Réa tradicional Monumento às tracinhas E vamos voltar Vamos Até o meio da prova Quem vai fazer o 5 E quem vai fazer o 10 Vai até o final do aterro Corajosos Porque tá quente Aliás Hoje Tá menos quente Deve estar aí 24, 25 graus agora Já fez mais calor aqui, tá? Bora Bora, vamos lá Bora Bom dia Feliz ano novo O melhor, o melhor Valeu Vamos fazer o retorno KM 2 e quase meio Batendo certinho, ó Espero que ninguém precise usar o lanche Vamos lá E você? Quantos quilômetros Será que você conseguiria fazer? Assim? Quantos quilômetros Quantos quilômetros você correria assim, ó? Assim? Fala meu garoto E aí? Quer o copo? É fácil correr com isso aí na cabeça? A postura, né? A postura? Tem 54 mil quilômetros Sempre o copinho aí? Sempre o copinho Quando não tem esse eu boto o outro porque é mais... Água não falta? De jeito nenhum Hidratação sempre Feliz ano novo, boa prova Obrigado Feliz ano novo Quilômetro E aí? E aí? Essa aqui tá na molezinha Essa carona aí todo mundo quer Tem até pipoca Tá uma pipoca aí, ó Que moleza, hein? Bom dia, gente Feliz ano novo A gente vai encontrando o pelotão ao longo da prova Feliz ano novo, oê! O ano novo do corredor é aqui, hein? É isso Tá vendo? Não sou só eu que tá falando não Todo mundo fala isso, ó E aí? É isso Preparados para 2023? Com certeza Muita coisa, muita coisa para realizar Vai ser foda Pode falar, Palabrão? Aspirante a maratonista aí, ó Pois é Fez 28 ontem No sol senegalês do Rio de Janeiro Não sei nem como eu tô aqui E hoje... 5k para soltar Isso aí, ó É isso Nossa, me tornei o que eu mais temi Tá vendo? Quer sentir essa experiência? Treina para a maratona Acompanha alguém que está treinando para a maratona Eu treinei com ela semana passada É legal para o canal Vamos lá Ponto de água Importantíssimo, hein? Hidratar porque é o sol, ó É demais Olha a água, olha a água Vamos lá, vamos hidratar, vamos hidratar, galera Vamos lá, vamos lá Aproveita que é de graça, hein? A dele tá pagando, a minha é de graça, hein? Que saudade que eu tava desse drone aqui, ó Olha o drone aí, ó Feliz ano novo, meu amigo, tamo junto Valeu Valeu Bora, bora, vamos lá Vale caminhada? Vale caminhada Tem muita gente que começa a correr, inicia nas corridas, na corrida de São Sebastião Agora aqui é a parte final da prova Tem bastante gente que tá começando a correr, voltando a correr Então o importante é tá aqui se movimentando Isso aí, ó O ano começa aqui, todo mundo tá... Vale entender É isso aí, ó Todo mundo quer voltar ao condicionamento de comer o bastante Natal, Réveillon Então aqui começa a voltar, a ganhar ritmo Inclusive se você quiser voltar a treinar, tá precisando de um apoio Se inscreve em uma prova 5K Vai, nem que seja caminhando Que assim você pega o ritmo E aí um mês ele tá voltando a correr Né? E também aproveita pra poder fofocar Porque o pessoal não se encontra há muito tempo E aí caminha Corrida Corrida e fofocada Aí no Instagram a gente passa correndo Então agora já conversamos bastante, vamos correr? Vamos Vambora Tem que ter que dar o puxão de orelha também Porque senão não corre, né? Vamos dar uma corridinha, né? Que seja um pouquinho Tá aqui, ó Tá de boa, né? Vamos lá E aqui é o seguinte, ó 5K à esquerda 10K à direita Quem tá afim de pegar um pouquinho mais de calor Ou correr um pouco mais Vai seguir até o final do aterro e volta E nós já vamos virar aqui na frente Pra acabar e tomar aquela cervejinha pra comemorar Tá chegando, hein, gente? Vambora Uh! 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 Vamos chegar? Aqui é a curva do alívio Pra acabar Já bateu o 5K no relógio É só fechar a curva E finalizar a primeira do ano Quantas provas e quantos quilômetros será que vamos correr esse ano, hein? Tomara que muitos Um feliz ano novo pra nós Muita saúde e muitos quilômetros E vamos chegar Que manhã é essa? Cês sabeu Uh! Uh! Bora, Galinha! Bora, Dari! Bora, Ju! Tamo aí! Bora, Gaúcho! Feliz ano novo! Feliz ano novo! O programa quilometrado 2023 começou hoje 20 de Janeiro! Loucura? Não! Porque o São Sebastião é a mais tradicional A mais carioca de todas! Viva a frente! Vamos lá, galera! Galera! E aqui a gente vai dispersando Calor, hein? Nós são 8h15 da manhã E meus amigos Talvez A única corrida no planeta Que tenha esse dispositivo aqui Diferenciado Que já é Tradição Tem que ir Porque senão Não tem um ano bom de corrida Que é Isso aqui, ó Ó Banho! É, meus amigos Tem que entrar no chuveiro, hein? Tem que entrar no chuveiro Senão não tem um bom ano de corrida, hein? Ah, arrasou! Tem que entrar no chuveiro, né? Parabéns, gente! Tá aí, ó Parabéns! A primeira do ano! Começou o ano! Foi medalha! Gente, olha que medalha é linda! Você falou que não ia correr o 5K inteiro, que não sei o que Olha que medalha bonita! Sério? Eu tô apaixonado! Agora valeu! Começou? Verdade? Agora é oficialmente Animada Começou o ano? Começou, ó Primeira medalha de 2023 Primeira de muitas Começou? Sim! Tá aqui a primeira de muitas Começou? Começou Começou agora, hein? Start! Start na vida saudável Começou o ano? Fala, meu rei! E aí? Pedrinho Como é que é? Correu bem? Correu bem, pô Voltando Trouxe a patrô Trouxe a patrô Para correr Agora começou o ano de verdade? Sim Tradição já E daqui a 5 meses a gente encontra de novo? Ah, moleque Vai fazer o que esse ano? Você vai deixar eu fazer o 21, 5, 10? Você vai deixar? Você vai deixar eu faço? Então tá bom Feliz ano novo pra nós Estamos indo Feliz ano novo Começou o ano Você que manda, você que manda Porque tem que correr Essa medalha bonita aí Estou Linda, né? Será que daqui a 5 meses vai estar ali Também é assim? Oi? Vai estar, confia 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 E você? Começou o ano? Tá vermelha? Começou, nossa não Seus lindos Maratona do Rio De 8 anos de junho E aí? Preparada? Maratona do Rio? Muito preparada Qual prova você vai correr? Cinco Ó Dez Vai quanto aí? Vamos entrar aqui na era VIP Pra conversar com um monte de gente Rever vários amigos E tomar aquela cerveja Ó Ó Sombrinha Tá valendo ouro, hein? Daqui a pouco tem a premiação Tem gente chegando ainda Os 10k tá rolando Então vambora Dá uma relaxada A gente vai reencontrando as pessoas É aqui também, ó Bora que bora Vem pro Sport É isso aí É pra ir que a gente corre? São 8 e meia da manhã Em algum lugar já é meio dia Feliz a vida Em algum lugar já é meio dia Já pode? Já pode? Já pode? Já pode? É... Meio dia em algum lugar Acabei de falar isso Olha só Na Austrália já é sábado Fim de papo Olha que medalha bonita, hein? Ó Finalizando a primeira corrida de 2023 A tradicionalíssima corrida de São Sebastião Vamos fechando então essa cobertura Começa então aqui Efetivamente O ano de 2023 Das corridas Encontramos vários amigos Reencontramos vários amigos Essa que é a corrida Do Réveillon Aqui é o Feliz Ano Novo De todo mundo Poder se reencontrar Vamos fraternizar Se abraçar E a partir daqui Começa O nosso ano corrido De 2023 Qual é a minha dica pra você Que tá assistindo esse vídeo Que de repente não correu essa prova Tá buscando um incentivo Algo a mais Pra voltar a correr Se inscreva Em qualquer prova Na sua cidade Seja ela de 3 De 5 De 10k Caminhada Também vale Pra dar aquela incentivada Aquela motivada Pra voltar a treinar Voltar a correr E aí Quando você menos perceber Tá correndo de novo Várias pessoas correram conosco aqui hoje Voltaram a correr Começaram a correr Alô galera Que prometeu aí no Réveillon Que ia começar a correr hein Tamo de olho hein E a partir de hoje E a partir de hoje também Começa a contagem Oficial regressiva Dessa aqui ó Da Maratona do Rio Sim meus amigos Faltam aí 5 meses Para a Maratona do Rio A maior Maratona do Brasil Em breve Em breve Alguns detalhes Novidades Fiquem ligados Já esgotou a inscrição de 21 De 42 Se sobrar aí alguma ou outra inscrição Fiquem ligados Todo mundo quer correr Mas tem vídeo no canal Essa semana mesmo saiu Com Maratonas para correr pelo Brasil Se você não conseguir se inscrever aqui na Maratona do Rio Tem várias opções pra você Tanto de 21 42 5 Ou 10K Se inscreva em alguma prova E bora correr Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Quer começar a correr em 2023 Ó Esse é o ano das corridas Falta data Para corrida hein Se inscreva em uma prova E bora correr Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais Do Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa a quilometragem sempre com o K Usa a nossa hashtag Programa a quilometragem tudo junto Correr alguma prova Tá treinando pra alguma prova Posta sua foto no Instagram Bosta a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Aquele incentivado nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau